Olá amigos, sou Mauro Camargo, criador do embaixador do churrasco.com.br e do curso online Churrasco na Prática e também da calculadora de churrasco mais acessada do mundo links abaixo se tu quiser, através desse canal das nossas conversas, dos nossos vídeos tu vai se tornar um churrasqueiro profissional aqui no canal do embaixador do churrasco não tem frescura é só dicas que tu possa usar imediatamente pra melhorar o teu churrasco aqui no canal tu vai encontrar dicas pra fazer o fogo como comprar a carne os melhores cortes como fazer esses cortes que tipo de churrasqueira que tipo de churrasco utensílios grelha ou espeto como usar a grelha como usar os espetos harmonização, vinho a cerveja que combina com corte cerveja, churrasco dicas carvão ou lenha tudo aqui no canal do embaixador do churrasco vem pro nosso canal aqui tu vai encontrar os melhores cortes as melhores receitas receitas que fazem o maior sucesso em churrascarias que eu experimentei e trouxe pro canal como agradar o seu convidado como ser eleito churrasqueiro da turma aqui no canal tu vai encontrar dicas pra impressionar os teus amigos e se tornar o churrasqueiro da turma se tu é um bom churrasqueiro um ótimo se torne melhor ainda seguindo aqui as dicas do canal do embaixador do churrasco aqui no canal do embaixador a verdade sobre churrasco eu que fui um zero à esquerda antes dos 25 anos de açougue de churrasco de cursos de churrasco presenciais garanto que com as dicas e a prática tu vai se tornar um churrasqueiro cada vez melhor então assim eu tinha um açougue eu tinha o açougue e a turma da faculdade no sul em Porto Alegre no Rio Grande do Sul tem o costume do paraninfo o professor homenageado dar a carne pra turma pra bancar um churrasco aí como eu já era o Mauro açougueiro no meio da turma da faculdade o pessoal falou bom Mauro leva a carne e já assa o churrasco e eu fui levei a carne assei o churrasco só que foi muito difícil o churrasco o churrasco eu tinha que assar pra um grupo de universitários que saíram na noite e no sábado de manhã foram lá e arranharam a churrasqueira o que eu tinha de carne em 20 minutos acabou tudo mas o paraninfo falou e eu seguindo na churrascada bom o churrasco foi um sucesso e aí como a galera de administração todo mundo se formando junto ali já colocaram e deram nomes pô Mauro puto tem time porque eu monta uma empresa de buffet de churrasco aqui no sul e eu pô nem sabia o que era time na época e eu comecei a dizer no açougue ali quando atendia os clientes se precisar de um churrasqueiro eu asso na residência nas empresas tal assim nasceu em 97 a companhia do churrasco e eu pilotando na churrasqueira das pessoas então eu não aprendi a assar churrasco só na minha churrasqueira eu tinha que encarar a churrasqueira que eu tinha e fazer o evento rolar então aí eu comecei a me desenvolver na churrasqueira dos outros essa empresa eu tenho há mais de 20 anos então eu não surgi ontem para vir aqui te dar dicas assim resolvi agora dar cor de churrasco não é uma trajetória de 25 anos que vai estar disponível aqui no canal do youtube e no curso online churrasco na prática aproveite falando um pouco mais do meu trabalho como embaixador de churrasco eu tenho churraschou que são os cursos de churrasco divertidos curso de churrasqueiro profissional presencial e assessoria para abertura de negócios do gato de churrasco curte os vídeos se inscreve no canal clica na sinetinha para ser notificado dos novos vídeos como eu estou sempre na estrada vou trazer para vocês dicas o que tem de mais moderno e mais atual vai estar aqui no nosso canal igual tchau tchau isso banho tchau